Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história do Maicon de Almeida, que foi aprovado na PF e na PRF, na PF em 18º lugar para o cargo de agente. Maicon, seja muito bem-vindo aqui em São Paulo e parabéns pelas suas aprovações. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a recepção maravilhosa que está sendo e só tenho a agradecer a estratégia que foi fundamental na minha aprovação. Nós que agradecemos. E para a gente começar esse bate-papo, vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Meu nome é Maicon Jefferson Claudino de Almeida, eu tenho 25 anos, sou bacharel em Direito pela Faculdade de Catedral de Roraima e recentemente fui aprovado nos concursos da PRF e fiquei em 18º lugar no concurso para agente da PF. Maicon, e como que começou essa sua trajetória nos concursos públicos? Bom, no início, é minha mãe que estudava para concursos, né? Então, eu acabava vendo ela estudando e surgiu esse desejo em mim de conhecer mais um pouco da carreira pública, como é que funcionava. Então, eu fui pesquisando um pouco sobre a carreira, pesquisando sobre a estabilidade, né? Que o serviço público nos proporciona. E eu achei interessante e resolvi estudar. Então, você começou por outras áreas? Sim, na verdade, o primeiro concurso que eu fiz foi de agente administrativo da PF, que eu consegui a aprovação também, só que eu não fui chamado de imediato porque eu fiquei fora das vagas. Eram oito vagas e eu fiquei em décimo primeiro. Então, eu continuei estudando e um ano depois eu fui aprovado no concurso do cargo que eu atuo hoje, que é o do TRE. Eu sou técnico no TRE desde 2015. Olha só que legal! E quando que começou essa sua vontade pelas carreiras policiais? Porque você prestou da PF, mas era área administrativa. Na verdade, eu sempre admirei o trabalho das polícias, o trabalho da polícia em geral. Principalmente o da polícia investigativa. E como a PF sai muito nos noticiários, eu vi aquelas reportagens e eu decidi pesquisar sobre aquela polícia, achava muito interessante, decidi pesquisar mais a fundo sobre as competências, sobre o trabalho que elas realizavam. E o trabalho que a PF realiza realmente é um trabalho sensacional e cada vez que você pesquisa, cada vez que você conhece mais, você se apaixona mais, né? Pelo menos, foi o que aconteceu comigo. Então, conforme eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando mais e eu decidi que era realmente isso que eu queria. E como que você conheceu o Estratégia? O Estratégia, eu já, desde que comecei a estudar para concurso, eu já conheci o Estratégia, né? Sempre os dois materiais de Estratégia. Então, já conheço de longa data, conheci pela internet, comecei a utilizar os materiais gratuitos que disponibilizam, né? Comecei a gostar, até que eu adquiri o curso e comecei a estudar para esse concurso da Polícia Federal. E antes da gente saber como que era a sua rotina de estudos mesmo, eu queria saber qual que foi a sensação de ver seu nome na lista de aprovados. Ah, nossa, é uma sensação, porque é muito feliz, né? Até porque você abdica de muitas coisas, né? Nessa rotina de estudos para concurso, você tem que renunciar a muitas coisas, você deixa de renunciar à sua vida social, deixa muitas vezes sair com seus amigos, com seus familiares. Então, realmente é uma vida muito sofrida. E quando você vê que todo aquele sofrimento deu um resultado, é realmente muito recompensador, assim, é extraordinário. E você é filho de servidora, então a sua família te apoiou. Isso, não, eu sempre tive apoio da minha família. Com relação aos estudos, eles sempre me apoiaram incondicionalmente. Por mais que tivessem dificuldades financeiras, eles sempre se dispuseram a pagar cursinho para mim, me ajudam a me auxiliar tanto financeiramente, quanto me incentivando aos estudos. E eu falo que eu sou abençoado porque eu sempre tive a oportunidade. A única coisa que eu fiz foi decidir agarrar essa oportunidade e não desperdiçar. E graças a Deus deu resultado. E você teve que conciliar nessa fase, então, o trabalho com o estudo. Sim, geralmente existem dois grupos, né, de alunos. Aqueles que se dedicam exclusivamente aos estudos e aqueles que têm que conciliar o trabalho e os estudos. E 90% do tempo eu fiz parte desse último grupo, né, de que concilia os trabalhos e os estudos. Exceto nos 15 dias anteriores da prova, que eu consegui pegar férias do meu trabalho para me dedicar exclusivamente. Então, realmente, eu tive que conciliar os estudos e o trabalho. Foi bastante puxado, mas eu consegui estabelecer uma rotina ali, estabelecer metas diárias que eu conseguisse cumprir. Eu tive que me sacrificar um pouco, claro, né, como todos os estudantes que têm que conciliar fazem. Mas eu consegui estabelecer uma rotina, estudava antes de ir para o trabalho, acordava um pouco mais cedo, conseguia estudar um pouco antes de ir para o trabalho. Quando eu chegava do trabalho, eu conseguia continuar estudando mais um pouco. No final da tarde, assim, eu decidia parar um pouco para descansar a mente, praticar algum exercício físico, já pensando no TAF também, claro. E quando retornava, eu tentava concluir aquela meta diária, né, que eu tinha estabelecido. E, graças a Deus, eu consegui cumprir essa meta e alcançar esse resultado. Então, fala para a gente como que era essa organização, quantas matérias por dia que você estudava, o que você preferia, PDFs, videoaulas? Bom, quanto à quantidade de matérias, eu estudava por ciclo. Eu fazia sessões de estudos de uma hora, mais ou menos, e eu dividia várias matérias por dia. Geralmente, eu estudava de quatro a cinco horas por dia, então, cada hora, cada sessão de estudos era uma matéria diferente. Então, eu fazia de quatro a cinco matérias por dia. Quanto aos PDFs ou videoaulas, eu sempre preferia os PDFs. Por ser mais rápido de estudo, né, você consegue fazer uma leitura mais rápida, você consegue preparar um bom material de revisão para você revisar depois. Então, eu sempre preferia os PDFs. E as videoaulas, eu utilizava só naquelas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, naqueles assuntos um pouco mais difíceis de compreender. Aí, eu utilizava a videoaula para compreender o assunto. Depois, se eu conseguia compreender, aí eu voltava para os PDFs e ficava só nos PDFs. E o que você fazia para memorizar a grande quantidade de conteúdo? Bom, eu sempre tive dificuldade nessas disciplinas que são mais decorebas, né, que você tem que decorar mais coisas. Você é formado em Direito. Sim, é, pois é, justamente. Então, quando eu tinha que decorar algumas coisas, eu procurava utilizar algumas outras ferramentas de memorização, né. É importante que o aluno, ele saiba pesquisar várias técnicas, utilizar várias ferramentas em prol do seu estudo, né. Então, era isso que eu fazia. Eu pesquisava algumas técnicas de memorização e tentava aplicar para ver se eu conseguia compreender e reter aquele conteúdo, né. E como que você fazia o seu material de revisão? Você grifava, fazia resumos? Bom, o material de revisão, apesar de muitos não gostarem, eu utilizava os resumos. Só que eu utilizava o resumo digital, eu não fazia o resumo escrito. Então, eu lia os PDFs e já preparava um material digital no Word mesmo, com os pontos mais importantes, para que eu pudesse fazer aquela revisão depois só naqueles pontos. para que eu não tivesse que voltar no material teórico novamente e ler tudo de novo. Então, eu fazia esse material de revisão e depois fazia as questões. Se eu tivesse alguma dúvida nas questões, ou tivesse algum assunto, alguma questão que não estava naquele material de revisão, eu atualizava, acrescentava. E com o passar do tempo, esse material, ele crescia, mas ao mesmo tempo ele era um material sintético, assim, bem objetivo. Então, eu conseguia revisar ele em pouco tempo e tinha informações ali preciosas que, geralmente, não estavam no material teórico. E simulados você fazia? Com certeza. Eu acho que simulado é essencial na preparação do aluno. Primeiro porque, com o simulado, você consegue saber o seu nível, né? Você consegue saber seu percentual de acesso nas disciplinas, você consegue se preparar para a prova, né? Que é a função princípio do simulado, você simular o dia da prova. Então, você perde o nervosismo de fazer questões, você perde o nervosismo, você ganha desempenho, você consegue resolver as questões de maneira mais rápida. Então, eu utilizava o simulado, eu fazia todo final de semana, pelo menos uma vez por semana, eu fazia simulados. E eu tentava, realmente, simular o dia da prova. Estipulava um local, tirava, realmente, aquele mesmo tempo da prova, né? Tudo certinho. Fez de máscara? Fazia de máscara, inclusive, em condições adversas, né? Porque no dia da prova, a gente nunca sabe como é que vai estar, não sabe se vai ter o barulho. Então, eu sempre procurava fazer no pior cenário possível, porque quando chegasse na prova, no máximo, a gente já estaria preparado para aquele pior cenário, né? Teve um aluno que eu conversei, ele falou que estudava fazer simulados escutando funk, que ele disse que um dia, no dia da prova, tinha um carro de som que desconcentrou ele. Ele falou, nunca mais passe por isso. É verdade, é uma boa estratégia. Fazendo dessa forma, você vai estar preparado para tudo, lá na hora, né? É, mas aí fica mais complicado de concentrar, né? Com certeza, com certeza. Ninguém merece. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a véspera da prova, o que você fez? Você descansou, estudou? Eu sempre fui, eu nunca fui descansar totalmente na véspera da prova. Até porque se eu ficasse sem estudar, eu não ia aguentar ficar sem estudar nada, né? Mas eu não fazia um estudo muito prolongado, assim, muito intenso. Eu tirava o dia para revisar alguns pontos, mas uma revisão mais tranquila, assim, sem muito compromisso. Eu revisava alguns pontos aleatórios, que eu achava que poderia cair, ou alguns pontos que eu não estava tão bem. E estudava até o início da noite, e depois tirava a noite para descansar. Eu fazia uma boa alimentação, e tentava dormir cedo para que no dia seguinte estivesse bem, né? Para realizar a prova. Você foi confiante para a prova? Olha, eu fui muito confiante. Eu fui, como eu controlava todas as minhas questões, né? O percentual de acesso nas questões, eu estava muito bem. Então, eu realmente fui confiante para a prova, e sempre pedindo a Deus para que pudesse cair aquilo que eu estudei, né? E graças a Deus deu certo, realmente, quando eu fui fazendo as questões, eu via que eu tinha que estudar daquele assunto, eu tinha certeza das questões que eu ia marcando, e na hora da prova eu já fiquei muito feliz de realmente estar, ter certeza em muitas questões, né? Olha só. E você fechou o edital? Sim, com certeza. Você estudou praticamente tudo? Sim, eu fechei todo o edital, estudei todas as matérias. Tem as matérias mais importantes, inclusive eu vi mais de uma vez todo o conteúdo, fazia muitas questões, e eu acho que isso foi fundamental para conseguir esse resultado. E aí, durante a prova, você usou alguma estratégia? Começou pelas que tinham mais facilidade, pela redação? Sim, eu utilizei uma estratégia, e até uma dica, né? Que a gente sempre tem, nunca pode usar uma estratégia nova no dia da prova que a gente não tenha testado antes. Então, justamente nos meus simulados, eu estipulei uma estratégia, e sempre seguia aquela estratégia. Essa estratégia, eu começava pela redação, lendo o tema da redação, e fazia um brainstorm, né? De todas as ideias que vinham na minha mente sobre aquele conteúdo da redação, eu colocava no papel. Depois de fazer esse brainstorm inicial, eu partia para dar uma lida geral nas questões objetivas da prova. Quando as questões eram muito fáceis, eu já ia marcando as que eu tinha certeza. Se eu tivesse dúvida, ou então achasse alguma questão que eu não estudei, eu deixava ela para o final. Então, assim eu fui fazendo. Fui fazendo todas as questões fáceis até o final. Mas na ordem da prova mesmo? Isso, na ordem da prova mesmo. Depois, quando eu cheguei no final da prova, eu já tinha feito todas as questões fáceis, aí eu voltei para a redação e me concentrei só na redação. Fiz toda a redação. Depois que eu terminei de fazer a redação, aí que eu voltei para fazer as questões difíceis. E estatística? Fez em que momento? Estatística? As impossíveis? Com certeza daqui para o final, porque aquela estatística, nem os próprios estatísticos conseguiriam fazer no tempo da prova, né? Então, estatística, eu fiz quatro questões, consegui acertar as quatro, e o resto eu realmente optei por deixar em branco, né? Porque era realmente um conteúdo muito difícil, que eu não tinha estudado muito e que demandava muitos cálculos complexos. Então, eu preferi não arriscar e deixar em branco. Você deixou quantas em branco no total? No total, eu deixei oito questões de estatística e mais quatro questões gerais. Então, foram doze questões em branco. E a pontuação? Eu fiquei com 96 pontos na objetiva e 12,22 na discursiva. Nossa, nota muito boa. E você saiu da prova com a sensação que tinha ido bem mesmo? Eu saí da prova com uma sensação muito boa, que tinha realmente acertado muitas questões. Restava saber se os meus concorrentes também não teriam acertado tantas questões, né? Mas quando eu conferi o gabarito, viu que a nota estava alta, sentiu? Fui aprovado. Nesse momento, se eu conferi o gabarito, que eu vi que eu tinha tirado uma nota alta, foi de um momento de maior felicidade, até maior do que quando eu vi o nome na lista dos aprovados, né? Porque com a minha nota, eu já supus que eu estaria dentro dos classificados, né? E quando veio a colocação? Décimo ou oitavo? Nossa, aí foi uma surpresa. Fiquei muito feliz, porque a gente sempre estuda para estar no topo, né? Para estar nas melhores colocações. A minha meta, após o primeiro adiamento, como nós tivemos mais tempo para estudar, a minha meta era ficar pelo menos entre os 100 primeiros, né? E quando saiu o resultado, eu fiquei em décimo oitavo. Realmente foi muita surpresa e eu fiquei muito feliz. Bom, você bateu todas as metas que você se propôs a cumprir. Sim, com certeza. Eu acho que o ideal é sempre você... O que eu sempre fiz no meu planejamento era estipular metas realizáveis, né? Metas que eu conseguiria realizar. Até porque quando a gente estipula metas que a gente não consegue realizar, muitas vezes nós acabamos nos frustrando e ficando desmotivados e até desistindo dos nossos objetivos, né? Então eu fazia isso. Eu fazia... Eu estipulava metas que eu conseguiria realizar e me esforçava ao máximo para conseguir realizá-las. Então a cada dia eu tinha uma motivação a mais, né? Que eu conseguia bater as minhas metas e dia após dia nós fomos vencendo uma batalha até no final vencer a guerra. E aí, além dessas metas diárias, o que te motivava? Ah, minha motivação sempre foi... Como eu te falei, eu sempre admirei a carreira policial e conforme eu fui pesquisando mais, eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Então, realmente passou a se tornar um sonho na minha vida. E eu sou muito competitivo, né? Sempre fui muito competitivo. Então, por mais que eu tivesse dificuldade, às vezes é natural da vontade de desistir, mas eu sempre lembrava que realmente era um sonho, que realmente era aquilo que eu queria. E eu sempre procurava ver vídeos motivacionais da carreira, né? E isso acabava me motivando dia após dia. Meus familiares e amigos também sempre confiaram muito em mim. Então isso acabava sendo uma carga a mais de motivação, né? Você assistia às entrevistas de aprovados? Sim, com certeza. Eu sempre assistia às entrevistas, aos webinars com os professores de estratégia. E isso também era uma forma de me motivar cada vez mais e se manter firme nessa batalha que não é nada fácil. Você se imaginava aqui? Não. Na verdade, eu nunca me imaginei aqui entre os aprovados, né? Dando entrevista aqui na estratégia. Realmente, como eu falei, foi uma surpresa. Está sendo uma surpresa muito agradável estar aqui com vocês, dando essa entrevista. É realmente sensacional. E eu espero que todos possam um dia estar aqui onde eu cheguei. E o que você pode apontar, então, que seja algum erro que você teve durante a trajetória de estudos e também o maior acerto que te levou à aprovação? Bom, como erros, eu acho que um dos meus erros foi começar a estudar depois do edital e que muitas pessoas acabam cometendo, né? Você estudou por quanto tempo? Eu, focado para a PF, eu estudei por cerca de seis meses. Mas você já tinha uma base de estudos? Sim, eu já tinha uma base de estudos e com certeza contribuí para essa aprovação. Mas, em razão do meu trabalho, como eu trabalho na justiça eleitoral, em 2020 foi um ano eleitoral, nesse período de final de ano, nós trabalhamos em regime de plantão. Então, nós trabalhamos de segunda a segunda, inclusive nos sábados, domingos e feriados. Então, não por opção ou por procrastinação, mas eu tive que... Eu fui obrigado a estudar só depois das eleições, que no caso foi, eu acho que, um mês antes de sair o edital. Então, eu estudei praticamente durante esses... É quase seis meses. Então, eu acho que um erro que muitos cometem é realmente esse, de deixar para estudar só depois que sair o edital. O ideal realmente é você já ir se preparando para o concurso que você tem aquele objetivo, para que quando sair o edital você já esteja preparado e apenas faça aqueles pequenos ajustes na sua preparação. E acertos? Bom, acertos, sem dúvida, foi ter contratado um material de qualidade, que isso é essencial para a sua aprovação em qualquer concurso público. Você ter um material de qualidade, você fazer muitas questões, você realizar simulados, você não negligenciar a redação, que muita gente negligencia, acaba negligenciando. Então, realmente, esses foram erros que eu já vi que outras pessoas cometeram e que eu tentei não cometê-los. E de que forma que você se preparou para a discursiva? Eu fazia simulados também, adquiria pacotes de temas de redação, procurava ler muito sobre os possíveis temas, conteúdo sobre os possíveis temas, pesquisava sobre as operações da Polícia Federal, pesquisava sobre o trabalho que a Polícia Federal exerce. Então, esse material de redação, de conteúdo de redação de temas, realmente foi muito essencial. Então, eu consegui desenvolver ali os fundamentos, estudei algumas técnicas de redação também, com os professores de estratégia, e essa soma fez com que eu tirasse a nota de 12,22 na redação. Arrasou! E para o TAF, estar se preparando, se preparou o PRF, já foi essa etapa? Sim, graças a Deus, consegui ser aprovado no TAF da PRF, que está um pouco mais difícil que o da PF. Então, estou relativamente tranquilo, né? Não vou negligenciar, vou continuar me preparando, mas estou relativamente tranquilo, já fiz alguns simulados, então já estou conseguindo bater os índices mínimos ali, então, só manter a preparação. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Bom, então agora para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem de motivação para as pessoas que estão assistindo, e que também sonham em dar a entrevista de aprovado. Com certeza. Eu queria dizer que realmente é uma luta muito difícil, realmente são períodos de solidão, que realmente os alunos têm que renunciar a saída com amigos, com familiares, mas eu queria pedir que você persista, que você não desista, que se realmente for o seu sonho, que se realmente for isso que você quer, que você continue nessa batalha, porque o resultado vem no tempo certo, e quando ele vem, realmente é muito recompensador. E eu espero que todos vocês possam estar aqui onde eu estou, e eu tenho certeza que se vocês não desistirem, se vocês continuarem estudando da maneira correta, vocês vão conseguir chegar não só onde eu cheguei, mas com certeza em lugares muito mais altos. Olha só, linda mensagem, Michael. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada então, por ter vindo aqui em São Paulo, e por compartilhar tudo isso com quem está assistindo. Eu que agradeço, novamente dizer que a recepção de vocês aqui é fantástica, maravilhosa, e eu só tenho a agradecer a Estratégia por ter sido fundamental nessa minha aprovação, e se Deus quiser, vou continuar tomando novos rumos, e juntamente com a Estratégia, nessas novas etapas. Estaremos juntos então, estamos muito orgulhosos de você. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, e o seu comentário, parabenizando o Michael também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima, tchau, tchau.